Marques Mion, desde jovem, já se deparou com grandes tragédias. Em 1994, seu irmão mais velho, Marcelo, morreu após cair no vão livre do Damasco, quando camemorava sua aprovação no vestibular de medicina na USP. O apresentador tinha 14 anos e ficou deprimido, chegando a pesar 103 quilos. Como se não bastasse aos 17 anos mais uma tragédia, ele e seu melhor amigo Carlos sofreram um acidente de carro. O amigo não resistiu aos ferimentos e faleceu. Por conta disso, qualquer um pensaria em desistir, mas ele não desistiu. Ele seguiu em frente e se formou em comunicação social pela PUC São Paulo, tendo sua formação escolar voltada para o teatro, e com apenas 17 anos de idade, já começou a dar aulas de teatro. Porém, começou a se firmar no mundo artístico como apresentador. No ano 2000, foi contratado pela MTV e seu estilo irreverente combinou perfeitamente com a emissora, apresentando o programa Supernova, e a partir daí começou sua carreira de ator, apresentador e escritor. Atuou em filmes como O Magnato e Muita Calma Nessa Hora, já escreveu dois livros e apresentou 31 programas, estando atualmente no Caldeirão do Mion, na Globo. Você sabia disso? Se sim, deixa o like.